Eu vou viajar pra Dinamarca, né? Kaique S17, que eu sou para o terceiro bem, muito obrigado. Eu vou visitar o meu irmão, que eu não vejo há quatro anos. Eu vou conhecer o meu sobrinho, né? Vai ser o batizado dele também, eu sou padrinho no caso. Aí hoje, a live começou bem mais tarde, porque eu tive que ir no aeroporto pra fazer o exame do Covid. Aí o que acontece? Eu só não vou viajar, caso dê alguma merda nos voos, né? O que é possível, então só vou descobrir amanhã. Ou, ou, eu ter o Covid e ser assintomático. O exame, o resultado vai sair oito e pouca, e eu vou descobrir se eu tenho ou não tenho, tá? Acho que eu não tenho, né? Vou sair de casa, né? Seria um azar do cacete, as vezes que eu fui ali no mercado, eu ter pego Covid, né? Então, vamos esperar, mas a noite vai ser o resultado. Cara, eu fiz o exame do Covid, eu fiz o exame que foi nos dois nariz, narizes? Nas duas narinas, né? Nas duas. E na boca. Eu achei que foi uma moleza, tá? E eu achei que... Mole. Mole esse... Antes de ir... Antes de ir, eu tava... Eu tava meio bolado. Né? Porque eu já tinha visto o vídeo de gente fazendo o exame e tal, mas na hora de fazer, cara... Acabou. Achei mole, mole, mole. Foi muito caro o exame, Andy Marques, foi 350 reais o exame. Foi muito caro 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 o exame.